Opa, bem-vindos pessoal a mais um Poddub! Estou aqui com o meu amigo Sebastião Bordomo, sou eu, Pedrão, daqui de volta. Olá, olá amigos que estão assistindo esse programa. E agora com um convidado futebolista, um convidado craque do futebol, Henrico Espada! Aplausos! E aí Henrico, tudo bem cara? Fala Pedrão, tudo bom? E aí Sebastião, beleza? Agradecer aí todo mundo que está assistindo, tudo pessoal. Sempre bom aí, um prazer estar participando aí de novas entrevistas, falar um pouquinho de dublagem, um pouquinho dos personagens, né? Isso aí, vamos lá! Enfim, Sebastião, comenta aí como funciona o bate-bola. Pergunta de cada um. Posso começar as perguntas, Pedro? Opa, pode começar com a primeira aí. Então, novamente, bem-vindo Henrico. Obrigado por ter aceitado nosso convite. Obrigado. As perguntas que eu vou fazer são algumas perguntas básicas, curiosidade. Como é que foi o começo da sua carreira? Você provavelmente fez teatro, né? Como todo ator tem que fazer teatro, mas você fez teatro já pensando em ser dublador ou você fez teatro porque você queria atuar e aí depois mudou pra dublagem. Como é que foi esse começo da sua carreira? Ô Sebastião, a pergunta é muito boa. Vamos lá. Começar do começo. Seguinte, quando eu era criança eu sempre gostei, né, do mundo artístico. Eu venho de uma família. Meu pai, ele foi apresentador de TV, meu pai é ator, né? Então eu sempre vivi nesse mundo. Meu primo teve, como é que tu diz? Produtora de televisão. Então eu sempre vivi nisso, né? Aí eu fiz novela pra Record, né? Fiz várias peças de teatro e tudo mais. Desde criancinha. E aí nunca tive pretensão em si de dublar, né? Quando eu tinha mais ou menos uns nove, dez anos, o meu pai, ele conhecia um rapaz que se chama Jorge Barcelos. Hoje em dia ele é dono da Sigma, né? Uma grande empresa. E ele me levou lá, sem pretensão nenhuma, principalmente pra eu conhecer, ver como é e tudo mais. Aí no mesmo dia eu fui lá, fiz um teste. Ele falou, olha, você quer ver como é? Vim aqui, posicionar no microfone, me explicou outras coisas e tal. Aí ele chegou pro meu pai e falou, olha, seu filho é uma joia que tem que ser lapidada aos poucos. Aí, pô, você ouvir isso, criança, você fica perplexo, né? Você fica sem ação. Falar, nossa, é uma coisa diferente. Eu nunca ouvi isso na minha vida. Deve ser uma coisa muito boa. E daí, tudo começou daí. Fiz muitos anos de estágio, né? Até você começar realmente a dublar. Tudo bem. Um ano depois ali eu já tava dublando. Comecei com 11 anos. Mas a dublagem você aprende com o tempo, né? Eu falo muito disso. Não adianta virar e falar, eu sou dublador. Você tem que ir passo a passo, né? Igual uma escada. Você vai subindo aos pouquinhos, senão você pode cair. Então, tudo começou aí. Fui pegando personagem, né? Depois de um bom tempo. Fui vendo excelentes dubladores. E comecei aí. Sim. Você falou que chegou a fazer novela também. É, eu fiz algumas participações, né? Em novela e tal, quando eu era criança. Mas aí, hoje em dia, eu não atuo mais assim, sabe? Fico mais na dublagem. Mas se você tivesse algum tempo, você faria algum papel na televisão de novo? Olha, eu não fui atrás disso, tá? Sendo bem honesto com você. Eu não fui atrás. Se surgisse um convite, alguma coisa assim, eu pensaria. É, tipo, a Recorte convida pra fazer os novos Mutantes? Alguma coisa assim. Rapaz, você sabe que na época dos Mutantes, chegando até a falar comigo e tudo mais, só que aí eu tinha que mudar de cidade. Era uma época que eu estudava, eu tinha outros hobbies, né? Criança, você sabe. E eu sou piloto de carro também. Eu fui piloto de kart. Então, eu não quis largar a minha infância pra poder me dedicar 100% ao mundo artístico. Fiquei na dublagem. Não que eu não seja um mundo artístico, mas é uma coisa que eu conseguia ponderar na minha cidade, né? E os meus pais também, graças a Deus, me conduziram super bem. E aí não atrapalhou em nada. E querendo ou não que você fosse pro lado da televisão, tinha o lado da fama também, né? O dublador, hoje em dia, consegue com as mídias sociais ter um contato com o público, mas querendo ou não ele é uma voz, né? As pessoas agora começam a dissociar a dublagem. Já a televisão não. A televisão, você tá lá estampado pra todo mundo ver. E eu acho que a fama vem mais rápido, né? Ah, sim. Talvez tenha sido até mais, talvez, benéfico pra sua saúde mental não ter sido exposto tanto quando criança a isso, né? Quem sabe como você estaria hoje? É, faz sentido, faz sentido. Mas eu sempre gostei de dublar, né? Eu amo fazer dublagem. E também agora eu sou o diretor, né? Que a gente fala assim, por profissão, né? Eu sou o diretor também, mas eu estou o diretor. Quando você dirige alguma produção e tal, porque o diretor nunca deixa de ser um dublador, né? E a gente vai se aperfeiçoar. A vida pelo nosso convidado, Rafael Reda. É engraçado que você não é a primeira pessoa que fala essa frase igualzinho. Eu não sou o diretor, eu estou o diretor. Exatamente. É uma frase que todo dublador que já dirigiu, né? O dirige, costuma usar mesmo. Porque é a forma correta, né? A gente estuda aí tantos anos, trabalho e tal, né? Então a gente nunca pode deixar de fazer aquilo que a gente aprendeu. Entendo. E bom, rapaz. Agora eu vou perguntar também sobre, antes de ativar o modo fanboy aqui. Sebastião, prepare-se, Sebastião. Eu tenho uma dúvida sobre o Dragon Ball Kai. Como foi o processo para tu fazer o hub? Eu li tem umas duas vozes antes, né? O hub do Dragon Ball Kai. Teve algum processo ou foi por indicação mesmo? Como foi isso? E como tu assistiu fazendo o personagem? É, na dublagem é um processo muito louco, né? Eu não sei se vocês realmente sabem como é que funciona. Existem algumas formas de o dublador ser chamado. Primeira, via convencional. A empresa entra em contato com o dublador, marca o dia e o horário, o dublador vai lá e só no dia da gravação, na hora, ele sabe o que ele faz. Agora, existe outra forma de via teste. O teste, como é que funciona? É a mesma forma. A empresa fala, tal, você pode fazer um teste tal dia, tal horário. Ok, passei no dia, o que eu vou fazer? Isso fica um bom tempo, né? Às vezes tem empresa que avisa dois dias depois, tem empresa dois meses depois. Depende muito do trabalho, né? E aí, a gente fica sabendo, mas só no dia mesmo que a gente tem, assim, na hora da dublagem ali, deixa eu assistir de novo, aí pergunta para o diretor, como você quer que eu faça? Ou me conta um pouquinho dessa cena? Me conta um pouquinho de como é que funciona essa série ou esse filme, né? E assim vai. Agora, respondendo a sua outra pergunta, não fiz teste, tá? Eu não fiz teste. Fiquei sabendo somente no dia e foi lá na Sigma, com o Jorge. Foi onde eu comecei que eu sou eternamente grato por ele ter me ensinado tanto e, enfim, ele e a Mirna, eles são os meus padrinhos na dublagem. Foi onde eu comecei. Mas, assim, eu fiquei sabendo só no dia mesmo. E eu não lembro quem foi o diretor. Eu acho que foi o Silvio Giraldi. Se eu não me engano, né? E aí ele me falou e tal, que tinha uma outra pessoa que fazia, né? Mas que a pessoa não podia fazer porque o outro personagem que a pessoa fazia era mais evidente e tal, me explicou certinho, né? Porque ele explicou tudo correto, né? Como tem que ser. E aí ele falou, me instruiu corretamente e eu fiz. E, cara, quando você faz um trabalho que tem muito nome, digamos assim, você precisa fazer com certa cautela, né? Não que os outros você não vá fazer, mas, da Gombô, é uma coisa muito impactante, né? Vamos ser sinceros aqui. É uma coisa muito impactante. Então a gente tem que se dedicar. Eu costumo falar assim, eu sempre dou 100% em tudo que eu faço. Tudo que eu faço em relação à dublagem. E, cara, é a profissão que eu amo. Eu estou aí vários anos no mercado. Então, se não for para eu fazer uma coisa direito, por que eu estou trabalhando com aquilo? Eu prefiro não fazer. Todos os diretores, eles me conhecem. Então, assim, eu prefiro fazer o negócio certo. Se tiver que refazer, eu refaço. Do que não fazer, ir para o ar e aquele negócio ruim, sabe? Não gosto. Nossa. Então, é isso. Eu acho que a dublagem, graças a Deus, é isso mesmo, né? E... Eu acho que a sua pergunta foi respondida. Eita. Nesse Ubi tem golpe. Tu faz com quantos anos o Ubi, cara? Hum, boa pergunta, hein? Rapaz... Foi em 2014, não foi? Não, acho que foi... Acho que foi bem depois. Eita. Será que foi na mesma época do Tsubá? Só um pouquinho antes? Eu acho que foi antes. 2017, talvez? Sim, sim. Deve ser. É, mais ou menos isso. Com a média. A gente viu vocês juntos hoje. Cara, como que você conseguiu fazer uma voice que combine tanto, cara? Bom, posso ativar o modo boy ou se é baixo? Ah, cara, não tem como escapar, né? Ô, meu Deus! Eu tô me ouvindo. Eu sei que você gosta do Capitão de Tsubasa. Vai lá. Ô! E aí, Rico? Agora eu estou biruta de novo. Rico Espada! Ah! Como foi dublagem de Tsubasa na época, cara? Na época da Capitão? Rapaz, como foi isso? Eu assistia a Capitão de Tsubasa antes de assistir. Olha, eu já tinha visto algumas vezes na infância, né? E excelentíssimo dublador. O nosso querido Marcinho, né? Marcio Araújo. Excelente dublador, excelente pessoa, meu amigo. E, meu, quando eu fui fazer o teste, primeira coisa, quando eu vi que era o personagem, eu mandei mensagem pra ele. Falei assim, olha, tô fazendo um teste, né? É uma nova edição e tal. Você era o dublador. Te chamaram ou não e tal. Me informei com ele. Porque, assim, quando... A gente tem muito respeito, né? Na profissão. A maioria dos colegas, né? Não são todos. Mas a maioria, sim. Então, tem muito esse negócio de hierarquia, sabe? Porque senão você vê... Mesma coisa. Você pega aí o Bob Esponja. Você pega outra pessoa fazendo. Mas vai soar uma coisa estranha, né? Vamos concordar. Vamos concordar. Um personagem renomado aí. Então, eu chamei ele e tal. Só que a questão foi que eles... Eles mudaram todo o elenco, né? Não foi um personagem. Então, ele falou, olha, é um novo personagem. Tem que ser de outra forma. É assim, não sei o quê. Eles não conseguem mais chegar na mesma voz. Eles querem uma voz mais limpa. Assim, assado, cozido. Aí, falei, bom. Então, tá bom. Então, eu posso fazer o teste. Vou caprichar. Aí, eu fiz o teste e tal. Depois de um bom tempo. Aí, veio o resultado. Nossa, eu fiquei muito feliz porque... Tsubasa, cara, ele é muito determinado, né? E eu, particularmente, eu sou determinado em tudo que eu faço, né? Vocês já perceberam. Então, eu me identifiquei bastante com ele. Mas, nossa, foi sensacional. Que isso. Então, você já tinha contactado o Márcio Araújo, né? Ah, sim. Como foi a reação dele, cara? Ele gostou do resultado? Como? Ele gostou do resultado da dublagem também? Então, eu não cheguei a falar com ele depois, né? Sobre o... O Tsubasa e tudo mais, né? Mas, acredito que sim, né? Um trabalho bem feito. Todo o elenco ali tá bacana. Caco Pena. Ô, saudade do Caco Pena. E, bom... Rapaz, eu quero muito que você fizesse um chute. Não literalmente, tá? Eu sou muito fã. Boi, amigo. Tô no modo on aqui, tá ligado? Você é muito fã disso? Então, ó, essa é especial, hein? Preparado? Tô preparado. Vamos lá, hein? É um chute bom, hein? Oh! Vamos lá, no 3. 1. Chute de tripeira! Brasil! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Olha lá, o poder deus! Tcham! Tome! Tome! Caiu na rede! Tá vendo isso, Calvão? Chupa! É, meu Deus do céu! E aí, Sebastião? É verdade. Sebastião? Você sabe que, desde criança, eu sou péssimo em futebol, né? Sim, sim. Como é que eu? Enrico, eu vou te dizer uma coisa. Eu só assisti essa cena pra poder fazer essa entrevista. Pedro me fez eu assistir uma cena do Capitão do Subazo. Eu acho que já acabou de lançar, Pedro, essa temporada ou não? Essa temporada tá lançando ainda, pô. Tá lançando ainda. E assim, o Capitão do Subazo já é antigo, mas eu nunca cheguei a ter contato porque eu não gosto de futebol. Eu nunca me interessei pelo anime. Mas aí eu vi essa cena lá que o Pedro me mostrou e tal. Eu falei, meu Deus do céu, como é que o dublador consegue manter a compostura? Parece uma coisa, assim, tão homoafetiva assim, sabe? O Capitão do Subazo lá na cama dele com o pé quebrado. Aí ele falando com o cara lá, você viu o jogo e tal? Ah, eu vi o jogo e tal. Aí ele pega o celular, quem está me ligando? Aí são cinco moleques. E aí, Subazo, vamos jogar uma bola hoje, cara? Aí depois o cara fala, eu não posso jogar, tô com o pé quebrado, mas eu tô torcendo por vocês e tal. Aí tem uma menina que gosta dele. A menina, ai, você vai sair? Eu vou ficar sozinha? Isso? O Subazo tá lá em cima, sozinho, dormindo com o pé quebrado. Ai, eu vou lá em cima, então. Aí ela vai, ela fica, ai, Subazo, ai, será que você vai... Não sei o quê. Aí eu falo, meu Deus do céu, que menina burra, velho. Se ela realmente quisesse pegar o Subazo, ela chegava no quarto e falava, e aí, mano, bora jogar uma bola? É muito engraçado, né? Você pega as culturas dos países, né? A nossa cultura é bem diferente de outras culturas, né? Principalmente ali da Ásia e tudo mais. Eles são bem mais educados, são mais compreensivos, né? Porque a gente... Então, a gente tem que manter esse mesmo padrão, né? Em alguns aspectos na dublagem. É isso que é bom, né? Essa é a essência, essa é a beleza, né? É, é. Exatamente. Mas vamos lá, digamos. É um pouco cômico, não é? Ah, pra gente, né, que tá acostumado com outro tipo de postura e de situações ali, com certeza é um pouquinho diferente. Não é? Eu achei, assim... Eu, o cara de fora, que nunca vi Capitão Tsubasa, pode ser que os pais estejam me crucificando agora, mas... É a opinião de algum que nunca viu e viu uma cena aleatória, entendeu? Ó, vou dar um exemplo. Você pega um dorama da vida, né? E aí você assiste. É uma outra coisa. Diferente da gente também. Mas é legal, pô, é legal. É bom diversificar um pouco, né? Entendo. Achei que você seria exemplo. Eu tava esperando falar alguma coisa. Eu também. Eu achei que você ia falar agora o... Eu não vou falar. Eu não vou falar. Eu não vou falar isso aí, cara. Muito top. Enfim, Sebastião. Tem uma pergunta aí já. Eu mostro demais. Cara, é difícil perguntar quando eu não vi o Capitão Tsubasa. Eu continuo com o meu modo fanboy desativando-os. Eu tenho uma pergunta. É uma pergunta que eu sempre faço. É uma pergunta clássica minha. Se você pudesse escolher de uma coisa que ainda vai ser lançada, ou talvez não seja lançada, mas se você quisesse, seria lançada. Ou alguma coisa muito pra trás. E hoje em dia, talvez a dublagem esteja um pouco afasada. Tem algum personagem que você sempre teve muita vontade de dublar? Assim. A posterior ou anteriormente? Boa. É uma boa pergunta. Olha, eu acho que eu teria vontade de dublar alguma coisa de cinema ali da Marvel ou da DC. Alguma coisa legal assim. Nesse sentido. Eu já fiz pra game. É, é. Um era meio marcante assim. Eu já fiz, né? Mas eu fiz pra game da Marvel. Não foi pra cinema. Mas... Você pode dizer ou é confidencial? Não, posso sim. Eu só não me lembro agora. Só não me lembro agora quem eu fiz. mas até o final da entrevista, eu acho assim... É... 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 É Marvel alguma coisa, rapaz. Quer ver? Marvel é a venda? É... Marvel, Lego. É... Prefito aqui. É. Eu não gosto da ver Marvel. Achei que foi Marvel vs. Capitão. Eu não tenho certeza. Vamos ver se eu acho. Você já leu de mim? Você gostaria de indicar a sua voz? A voz? Eu, infelizmente, já formei uma visão preconceituosa sobre a sua voz. Eu não consigo imaginar você dublando um velho, por exemplo. Ah, não. Não tem como, né? Não tem como. Então, assim... Tem que ser algo compatível, né? Não sei, não sei. É uma coisa muito jovial, então... É jovem? É jovem? Sei lá. É jovem? É jovem. É jovem? Você vê uma coisa legal? Eu gosto de fazer voz cômica. Por exemplo, assim... Você pega aí... Um passarinho... Um... Um urubu... Uma coisa assim diferente. Aí você pega e faz, cara. Você desrola. É legal. Um modoque da vida. Talvez um modoque, né? Eu achei... Eu achei aqui, ó... Eu fiz o Wicano. Wicano? Wicano. Deixa eu ver. Vou mandar no link. Espera lá, lá, lá. Wicano Marvel. Mandei no zap. Mandou no zap? Eita, porra. Eu vou ouvir aqui pelo celular, Sebastião. Wicano. É bem conhecido. Eu tenho um quadrinho desconhecido em casa da Marvel também. Ah, tu fez mesmo, Marvel? Obrigado. Que legal, cara. Gostou? Caraca, tu fez mesmo. Eu estava pensando nisso. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. O que é? Caraca, doido. O Wicano. É com W? Não. É... É assim. É W-I-C-C-A-N-O. Pelo que eu pesquisei, ele é o... Caraca, esse daqui... Oi? Ele é o filho da feiticeira escarlática. Caraca, doido. Que maneiro. É engraçado. Da hora, né? Você me falou esse nome. A primeira coisa que me veio na mente foi Wicca. Eu acho que é justamente por isso ser filho da feiticeira escarlática, né? Faz sentido, né? É. É. Etimologicamente, pelo menos sem... Exato. Eu acho que é um herói novo, né? Novos Vingadores que apareceu ali. É... Em 2016. O Wicano é capaz de invocar elementos da natureza, realizar teletransporte, levitar, gerar campos de força e... Não sei o que... Sólidos. É capaz também de se curar e prever o futuro. É agora que eu vou mudar o futuro. Eita potência. Tem até telepatia. Mas, ah... Oh my God! Esse jogo não teve nenhuma adaptação dele ainda, né? Não. Do Wicano? Acho que não, cara. Mas foi um jogo da Margo. Combina bastante com a voz. Realmente. É, minha voz é uma voz jovem, né? Não adianta eu forçar pra ser uma coisa mais... Mais velha não fica legal, eu não faço também. Gostei da voz caricata que você fez. Dá pra encaixar um personagem assim diferenciado, sabe? Ah, dá sim. Eu fiz um filme de cinema recentemente. Passou? É... Fiz um gato. Faz diferença. Muito legal. Um filme de gato. Fala, faz fazer a voz com você, paizinho. Ele tava meio que abrindo o portão, né? Então o gato fica... Aí... Abriu o portão. Tinha uns gatos lá, meio mal encarados e tudo mais. Olharam assim pra ele. Aí foram bater nele. Aí quando ele tava abrindo a porta, assim, que era tipo um esquema antigo... Aí ele... Meu Deus, que incrível! É uma animação isso aí. É uma animação. É isso que é legal. Eu não consigo imaginar uma coisa que não seja animação com esse tipo de voz. Não tenho como, exato. Mas assim... É igual você pega aí... Acho que é o Mário Jorge. Você pega o Mário Jorge no filme Carros. Mário? É o Mário Jorge, né? É o Mário. Ah, bom. Você não conhece? Ah, não! Não, tem muito Mário, né? O Mário Jorge é o Matt, né? O que também faz o Bad Muff. É, isso mesmo. Ele é sensacional, cara. Filme Carros. Ah, o Relâmpago Marquinhos? É, é. Não, amigo do Relâmpago Marquinhos. O Guincho. Ah, o Guincho! Sabe? Sim, aquele cara que tem um velho de marco que o carro. E isso, no original, a voz dele é uma voz grossa. Não sei o quê. O Mário Jorge, como experiente que ele é, né? Ele fez uma voz completamente diferente. Então, você vê. Não quer dizer que a gente tem que seguir 100% a voz do original, né? Porque a nossa é a versão brasileira. Então, assim, o que se adapta melhor naquilo? Você vê que ele ficou completamente legal, cara. Você pega o Velho Oeste, assim, que ele fez e tal, né? É, nossa, ficou pop demais. Aí que entra a liberdade criativa, né? E também... Porque, no fim, você está dando vida a uma coisa que não tem vida, né? Exato. Você pega também aí... A gente vai muito do diretor deixar a gente mais à vontade, né? E ver se combina e tudo mais. Então, vai muito disso também. Entendo. Você também fez o Mitsuki no jogo do Naruto, né? Fiz esse. Tu retornou ele no anime também? Ou só fez no jogo? Como é isso? Hum... Você me pegou agora, hein? Eu não me lembro, rapaz. Eu não me lembro, rapaz. No jogo. Só foi no jogo, ele. É. Como... A voz dele era mais calma, né? Não era mais calma? Como era, mais ou menos? Eu esqueci, já. Eu não joguei, eu não sei. Eu sei que... É, eu não lembro. Não me recordo direito. Tudo bem, tranquilo. Depois eu verifico e coloco no corte. Tá bom. Também você fez um tal de Gilbert no anime de Green Gable, também? Green Gable. Ah, eu fiz o Gilbert, né? Na série N com E. Sim, sim. E uma coisa que eu lembro dessa série, que eu já vi uma... vou deixar um bajar de graça, pra quem gosta de também verificar alguns trabalhos. Eu conheço o Gilbert. O Gilbert não é um cara que fica na escola com a Anne? O Gilbert? É, que dava uma cadeirada. É, e na verdade... Então, na verdade, assim... Eles têm uma história toda de amor, né? E aí é muito bacana porque meio que rola um romance ali... É uma coisa tipo um dorama, igual a gente tava conversando. Mas ele é um cara, assim, bem defensor das mulheres, né? Bem determinado também, esperançoso. E é engraçado, cara, que tem determinados personagens que eu me identifico. Vai entender, né? Meu Deus! E aí, tipo... Como foi fazer o personagem? É um personagem calmo também? Eu não sei como ele é no livro, cara. Não sei como ele é no livro. Eu só sei que ele leva a cadeirada no anime do Gany de Gengel. Aliás, uns caras que levam a cadeirada. Então... É uma mesada, tá ligado? Entendi. E tem anime do Gany de Gengel. Eu nem sabia que tinha. Eu nem sabia que tinha anime. Tem um anime. Parece muito Estúdio Ghibli também, cara. É mesmo? Eu não sabia. E tem uma moça... E tem uma moça que... Ela dubla esse anime no YouTube. Ela é fã dubla, no caso. Uma fã dubladora. Hoje em dia, ela também é... Também é RT e tudo, né? É uma das dubladoras que eu acho muito talentosa, assim... Que ela dubla em Minas Gerais. Pra mim, é uma das poucas vozes, assim. Quando eu vejo dublados de Minas Gerais, eu fico agoniado. Mas no caso dela, era uma boa atriz. Demais. E ela faz um projeto interessantíssimo de pegar um anime antigão, assim, da década de 70, né? E dublar pra quem nunca viu um negócio desse. Eu conheci muito esse anime por causa dela dublando, entendeu? Tinha até cara de voicemakers participando, atuando de forma... Sem ser cômica, né? E eu acho muito interessante, cara. Isso aí, né? Eu lembro do Gilbert, da cena dela na escola... Dela tacando o livro na cabeça dele, quebrando. E, tipo... Interessante isso. Não sei se tem na série, que eu não vi a série, tá ligado? Mas eu acho muito interessante isso. Um dia... Um dia tu mudaria o mesmo anime, né, cara? Depois eu te mando o link. Boa. Eu não sei... Assiste você também, é, velho. É legal. Se eu não me engano, ainda tem na Netflix, tá? Depois dá uma assistida, você vai gostar. Beleza, tranquilo. E o... Tipo assim, um Gilbert no anime, cara... Nossa, muito interessante. Tem alguma frase marcante dele? Eu não faço ideia, cara. Mas eu ia pedir pra ti depois. Nossa. Ele tem sim. Tem várias. O que nunca veio pra cá, cara. Tem várias. O que nunca veio... Eu acho que nunca vai vir, cara. Então... Então, eu vou pegar um trecho aqui e vou fazer pra você. Não, eu posso separar um trecho pequeno pra ti também, da cadeira também. Eu posso... Esse, na verdade... Esse, na verdade, eu não acho interessante fazer. Porque se em caso tiver uma dublagem, alguém tiver fazendo... Ah, eu entendo, eu entendo. Desculpa, mas esse não rola. Tudo bem, tranquilo. Eu entendo. Mas no caso, tu ia pegar uma cena da série mesmo? Não sei. Eu vou pegar aqui e vou fazer pra você. Só um minutinho. Tranquilo. De boa, de boa. Achei. Então, vamos lá. Uma... Então, vamos lá. Uma palinha aqui da... Do Gilbert. Da série N com E pra vocês. Manda abraço. E a carta, né? Ele faz uma carta pra N. E eu vou fazer como se fosse. Vamos lá. Querida N. Como estamos nos separando? Talvez pra sempre. Eu sinto que devo abrir meu coração. Você é o objeto da minha afeição e do meu desejo. Você. E só você. Tem a chave do meu coração. Por favor, não se assuste. Não espero ser correspondido. Mas eu não posso, em sã consciência, esconder isso. Eu não vou me casar. E nunca me casarei. A menos que seja com você. N. Minha N com E. Sempre foi. E sempre será você. Dá um trechinho aí que... Todo mundo gosta. As meninas adoram. Nossa. É legante, hein, cara? Você dá um Google aí. Mas eu te mando o trecho. É quando ele é harta, né? É. Tranquilo. Beleza. Galera, é... E uma curiosidade, tá? Existe... Vai pro ouvinte também, depois os pesquisam. Existe no Japão... Porque a Alice King Gables é muito famosa lá no Japão até hoje, né? E ela simplesmente já teve no Japão... Existe uma cidade fantástica da Alice King Gables. Existe uma cidade que era um parque... Que era uma cidade recriada toda baseada no Alice King Gables. Do livro em si. Então... O cara fez uma cidade inteira na década de 70, eu acho. E hoje em dia é uma cidade abandonada, cara. E é uma cidade assim... Que é na... No Japão... Ninguém mora lá... Mas é interessante saber que existe uma cidade réplica, né? Da história da personagem. Tem uma pesquisa que é muito importante isso. Então, tipo... Apesar de não ter alguém... Não ter alguém que mora lá, né? Mas é interessante saber uma réplica assim... Que até toca música, né? Uma pessoa visitou lá... Gravou todo momento ali... E tem... E tá tão abandonado... Mas tá bem preservado, né? Vai falar aí, Sebastião. Você sabe que você tava falando... Cidade de Romana... De uma coisa completamente diferente. Vocês estavam falando de uma coisa... Uma idromância. E eu acabei me lembrando... Sim. E a gente riu. Aí eu fico com uma pergunta... Henrico... Onde eu dublo alguma coisa de terror? Terror? Oh, várias coisas. Várias coisas. Eu já fiz um filme... Chamado Boa Noite Mamãe. Pesquisa, entendeu? Boa Noite Cinderela. Eu já fiz muito. Encarnação... Ih, tem vários. Tem vários, vários filmes legais. E também eu já dirigi... Alguns de terror que estão pra lançar... Mas não posso falar. É uma pena. Aí a gente... Fiquem preparados aí... Que coisa nova vai vir, hein? Uma pergunta... Como curiosidade. Por que não? Henrico... Você já fez bastante coisa... Seu... Você já tem bastante experiência... Com dublagem... Várias coisas diferentes... Pelo que a gente notou aqui, né? Mas a... Você já fez algum... Trabalho de... Áudio-drama? Rapaz... Eu já fiz audiolivro. Audiolivro pra criança, né? E isso já faz... Um tempinho. Logo no começo ali... Quando começou... O negócio da época... De e-book... E tudo mais... Sabe? Então... Áudio-drama... Você nunca fez. Não... Áudio-drama... Assim... Seja mais específico. Cara... Imagina que... É uma... Rádio-novela da vida, né? É... É um exemplo velho... Mas... Rádio-novela. Não, não, não. Rádio-novela. Não. Gostaria de... De... Experiência? Ah... É legal, né? Eu sempre tô aberto a coisas novas. Ótimo. Então já está deixando... Então já está deixando... Especialmente você está sendo convidado... Pra fazer um pouco de drama com a gente, tá? Vambora. Só sim. Bom... Show de bola. Já tivemos a experiência de fazer... Rodrigo Gomes... Legal. Experiência... A gente tá aí planejando fazer outro... Assim... Autorais mesmo... A gente inventa a nossa própria história, né? E eu percebo que você tem uma coisa bastante peculiar... Você se diverte bastante quando trabalha. Ah, claro. Isso é uma energia muito boa, cara. Entendeu? Então... Queria saber como você ia sair num audiodrama assim... Acho que você... Vambora, vambora, vambora. É isso que eu falo, né? Assim... É... Eu sempre procurei... Trabalhar em um clima onde eu gostasse. Mas, Vina... Você tá lá trabalhando... Você trabalha com... Com... Digamos assim... Com a emoção, né? Dublagem... Você não pode se deixar abalar. Digamos que você tá num mau dia... E todo mundo tem dias ruins, né? E aí... Você vai trabalhar de mau humor... Não é isso aí uma coisa legal, né? Você pode dar emoção errada ali na coisa... Então, eu acho que... Assim... Onde tudo contribui pra alegria... Pra diversão... Indo por esse lado... Eu acho que fica mais legal de trabalhar, né? Fica mais harmonioso. Então, eu sempre fui da zoeira mesmo... Entendeu? De fazer brincadeira... É mais legal... É mais divertido... Ô... Que coisa boa, cara. Depois a gente troca uma ideia. É, é isso. Você tá oficialmente convidado. Claro, agradeço aí. Vambora. Pode me chamar. Seremos... Já pensou a gente ter a honra... De ser a sua primeira experiência... Em audiodrama? Olha só. Olha só. Ah, é? Olha só. Olha lá. Qualquer coisa que agregue... É válido, né? É válido. Claro. Eu acho que sim também. Então, mais uma vez... Eu agradeço... Você ter aceitado o nosso... Ah... Eu também, hein? Eu botei a paciência, né? De lidar com o fanboy. Eu imagino. Eu imagino. Sem vocês, nem seríamos nós. Eu realmente espero que o pessoal que goste de Capitão Tsubasa ouça, né? E contribua a continuar assistindo, né? Pra você continuar dublando. E nesse ciclo, assim... Sucesso aí. Pô, obrigado, viu? Eu que agradeço aí o convite. A paciência aí de a gente agendar certinho, né? E tamo aí. Obrigado mesmo. Agradeço todo mundo aí que assistiu, né? Obrigado, Pedro. Um grande abraço pra vocês. Opa! A gente agradece bastante, cara. Então é isso, galera. Valeu! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti